Tem 13 processos, 48.500, 5662, 2012 e 11. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios para o aprimoramento da proposta de revisão dos critérios e procedimentos para liberação, para operação em teste comercial de empreendimento de geração de energia elétrica. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 26 de 8 de 2003 foi publicada a resolução normativa 433 que estabelece procedimentos e critérios necessários para que determinado empreendimento de geração seja liberado para operação em teste comercial. Em 20 de 12 de 2012, a SRG, pela nota técnica e listada, elaborou proposta de alteração da resolução 433 com o objetivo de atualizar os critérios e procedimentos previstos no inferido normativo. Em 28 de 12, fui sorteado para relatar o processo de questão e após ajuste realizado pela SRG, o processo foi tramitado pela minha assessoria no dia 22 de 2 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Que se trata de proposta de normativa de competência da ANEL, artigo 3º, inciso 19, da Lei nº 9.427. A matéria é previamente submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, também na Lei nº 9.427. Está em conta, sim, condições de ser deliberada pela diretoria. A SRG avaliou cada artigo da resolução 433 com o objetivo de demonstrar os aprimoramentos necessários. Dentre as alterações propostas, destaca que estabelece as centrais geradoras detentoras de registro, são a SCGH, a necessidade de submeter à liberação por operação em teste comercial, caso comercialize energia na CCE ou com distribuidora. Eu ontem tinha até falado que era a CCR, mas de qualquer maneira é um contrato regulado com distribuidora. Apesar de parecer que a alteração sobrecarregaria a SFG, é importante manter o controle sobre a entrada em operação de tais usinas. Por outro lado, a fim de reduzir a burocracia, serão dispensadas de liberação para a operação em uma unidade geradora que alterem suas características, ficando mantida a exigência para aquelas alterações que resultem em ganho de potência instalada ou mudança de combustível principal. Você tem uma que aumenta o trabalho, embora não tenham tanto a CGH, mas tem outras que reduzem o montante de trabalho. Além das situações em operação comercial e em operação em teste, foi incluída a definição da situação apta a entrar em operação comercial. Essa nova classificação já está sendo utilizada pela SFG no caso de centrais e óleos, que se encontravam aptos a entrar em operação para atendimento de seus CCRs, mas impedidas em razão de atraso nas ruas de transmissão necessárias ao escoamento da energia. Foi incluída no texto da resolução a possibilidade da liberação por operação comercial de unidade geradora que apresente alguma restrição que impeça sua operação plena. Nessa hipótese, a garantia física a ser considerada deve ser proporcional à potência capaz de ser atendida pela central geradora. Tendo em vista os impactos decorrentes da alteração da norma, entendo que tal proposta deve ser submetida à doença pública documental por um período de 45 dias. Aqui tem, quando o processo foi distribuído para mim e voltou para a SFF, SRG, é que eu tinha dúvida quanto à abrangência dessa resolução para usinas que foram leidoadas antes dessa norma, que do jeito que estava, parecia que ia alcançar. Por exemplo, uma usina que lá está dizendo que se ela ficar pronta e a linha de transmissão não ficar pronta, ela tem direito à receita. Do jeito que estava aqui, ela ia ser tratada de maneira diferente. Isso foi atualizado como se a validade fosse dali em diante. No fundo, é fazer para esse caso o que já está sendo feito para as eólicas aqui no caso. Diante do exposto do que consta do processo 48-500-5662-2012-11, voto por determinar a abertura da audiência pública na humanidade do arquivo documental no período de 28 de 13 de 5 de 2013, para obtenção de subsídios e informações adicionais à proposta de revisão dos critérios de procedimento de liberação para a operação comercial em teste e comercial de empreendimento de geração de energia elétrica. É o voto. Em discussão. Edivaldo, o que você está dizendo é que, na verdade, hoje já existe uma disciplina que é precária, eu diria, para testar que a usina, na hipótese do sistema de transmissão não está pronto, é receber a chancela lá de apta entrar em operação comercial para ela perceber a receita. Aqui, imagino que a proposta está basicamente incorporando o regulamento àquela disciplina. Talvez com alguns aprimoramentos e tal, mas é isso. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmica de diretoria decidiu por abrir a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 28 de 3 a 13 de 5 de 2013, para obtenção de subsídios e informações adicionais à proposta de revisão dos critérios e procedimentos de liberação para operação em teste e comercial de empreendimento e geração de energia elétrica. Próximo item. Tchau, tchau.